O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre a agenda hoje em Brasília, na primeira passagem pela capital do país, depois da eleição em 30 de outubro. Vamos ao vivo ao CCBB, local de transição do governo. Glauco de Queiroz traz ao vivo pra gente as informações. Oi, Glauco, bom dia! Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem hoje reuniões com os presidentes da Câmara e do Senado. Com Arthur Lira, da Câmara, o encontro será às 10 horas da manhã na residência oficial do presidente da Câmara. Já com Rodrigo Pacheco, do Senado, o encontro será à 1 hora da tarde na residência oficial da presidência do Senado. Lula deve tratar com ambos a chamada PEC da Transição, uma proposta de emenda à Constituição, que pretende abrir espaço no orçamento, além do teto de gastos, para garantir o pagamento de R$ 600,00 que são pagos hoje aos beneficiários do Auxílio Brasil. Esse mesmo assunto foi discutido ontem na Câmara entre o coordenador da transição, Geraldo Alckmin, e parlamentares da Comissão Mista de Orçamento. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, disse que a tendência é que o Congresso atenda à solicitação do novo governo. Já Alckmin deixou claro que essa definição deve ser de forma coletiva. Ontem, o vice-presidente eleito também anunciou parte da equipe de transição. Foram 16 nomeações, no total de 50 pessoas que farão parte dessa equipe. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, assinou três portarias. A primeira instituiu o gabinete de transição, que vai reunir informações sobre o funcionamento da administração pública federal. A segunda confirma os primeiros 16 nomes da equipe de trabalho. São quatro coordenadores e 12 representantes dos partidos que apoiaram a eleição do presidente eleito, Lula. A terceira portaria solicita informações aos órgãos de controle. Nós solicitamos ao TCU, ao seu presidente, Bruno Dantas, cópia dos relatórios de tomadas de contas, auditorias, inspeções, levantamentos, monitoramento e outros documentos que vão ajudar os trabalhos do gabinete de transição. A equipe econômica será composta por André Lara Rezende, que presidiu o BNDES no governo Fernando Henrique e foi um dos formuladores do Plano Real. Pércio Arida, que também presidiu o BNDES e o Banco Central. Guilherme Melo, professor da Universidade de Campinas. E Nelson Barbosa, ministro da Fazenda do segundo governo de Dilma Rousseff. A área de assistência social será comandada pela senadora Simone Tebet, do MDB, com a participação das ex-ministras do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes e Tereza Campelo, e o deputado estadual André Quintão, do PT de Minas Gerais. As coordenações divulgadas são a executiva, coordenada por Luciano Pesaro, a de articulação política, liderada por Gleice Hoffman, a de organização da posse, coordenada por Janja da Silva, e a coordenação de grupos técnicos, sob a responsabilidade de Aloysio Mercadante, com até quatro integrantes em cada um dos 31 grupos. Sobre as medidas que serão prioridade na próxima gestão, Alckmin diz que a meta é buscar um equilíbrio. Nós queremos unir todo mundo pautado numa agenda. O importante é o balizamento, garantir essa questão social, que é central, e, de outro lado, ter uma agenda de competitividade, né? O Brasil crescer, poder gerar mais emprego, não são questões incompatíveis, elas até se complementam. Olha, aí nesta terça-feira, o presidente eleito conversou por telefone com autoridades estrangeiras. Os presidentes Pedro Castilho, do Peru, e Rodrigo Chaves, da Costa Rica, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, o ministro-presidente da Holanda, Mark Root, e com o alto-comissário da União Europeia, Joseph Borrell. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.